Salmos 23 Todos acharam? Vou ler só o primeiro versículo O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Espírito Santo de Deus Senhor, eu quero te pedir que nesse momento Senhor, meu Deus, meu Pai Senhor, que o Senhor venha Falar com o teu povo da maneira que o Senhor deseja Espírito Santo de Deus Eu te peço, Senhor, que eu venha diminuir E o Senhor venha aparecer Toma frente de tudo aqui, Deus Senhor, meu Deus, meu Pai Senhor, se tu fores comigo durante essa palavra Eu prometo não botar nenhum ponto, nenhuma vírgula Onde o Senhor não andar Senhor, meu Deus, meu Pai Senhor, que pessoas possam ser atingidas com essa palavra Que pessoas possam ser curadas Venha ser transformadas Senhor, meu Deus, meu Pai Senhor, que não seja para a exaltação do meu nome Mas para a exaltação do seu Espírito Santo de Deus Senhor, fala conosco neste lugar É que eu te peço em nome de Jesus Amém Irmãos Eu estava lendo esse texto Já tem já uns dois meses Que o Senhor fala muito forte comigo dentro do Salmo 23 E eu leio e releio ele todos os dias E o Senhor vai me tratando todos os dias Que todos os dias eu vou atribular a Deus Entendeu? E eu estava lá lendo um texto E eu quero dividir com a igreja Quero até convidar os irmãos para deixar a Bíblia aberta nesse texto Que eu quero dividir com a igreja as bênçãos de ter o Senhor como nosso pastor O salmista ele começa o texto dizendo que o Senhor é o meu pastor Ele começa esse texto usando um pronome processivo De posse O Senhor é o meu pastor Ponto E não tem em nada O Senhor é o meu pastor Ponto, vírgula Nada me faltará E quando eu fui ler Só esse verso o Senhor falou comigo Nada te falta porque eu sou o seu pastor E eu quero falar que Esse texto Eu descobri que o Senhor cuida O Senhor está preocupado com o que eu preciso Com o que eu necessito O Senhor Só nesse texto eu descobri que o Senhor está preocupado com o meu corpo Com a minha alma e para onde o meu espírito vai A primeira bênção que eu descobri está no versículo 2 Deitar-me faz em verde pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Olha só Vamos pensar com mente de ovelha Pasto é o que a ovelha precisa para poder comer A água é o que ela necessita para poder beber Ele não só faz a ovelha ir até os faixas verdejantes Mas faz ela deitar Ele está dizendo assim Está vendo o que você precisa? Eu não vou te dar só para esse momento Você vai ter em abundância Ele está preocupado com o bem-estar da ovelha Aí fala assim ó E guia-me mansamente às águas tranquilas Ele está falando de paz De mansidão Da necessidade do corpo Aqui o Senhor está falando com o salmista Sobre a necessidade do corpo dele Ai gente Deus se importa Você pensa que Deus não vê quando você sai de casa E talvez está faltando um arroz na tua casa Você que tem o Senhor como seu pastor Que segue ele com fidelidade Você acha que ele não se importa com o leite da criança Que você ainda não conseguiu comprar? Você acha que o Senhor não se importa com a faculdade que você sonha? Você acha que o Senhor não se importa com os seus sonhos, com os projetos do seu coração? Ele se importa com tudo Ele se importa com aquilo que nós precisamos e o que nós necessitamos Gente, eu tenho inúmeros milagres para poder contar a respeito do Senhor Quantas vezes na minha casa Eu vou falar da minha mãe porque É um exemplo que eu tenho de perto de fé Quantas vezes a gente não tinha nada de manhã E ela falava assim ó Ninguém vai falar nada Vamos para Vai todo mundo para a escola E quando chegar, Deus vai providenciar E de repente o Senhor mandava A cesta básica na nossa casa De pessoas que a gente nem imaginava O Senhor se importa contigo O Senhor se importa O Senhor se importa com os desejos Porque até os projetos e os sonhos que são plantados no seu coração O Senhor colocou no seu coração O Senhor se importa com as lágrimas que você derrama durante a noite E diz, poxa, como eu queria que fosse assim Como eu queria minha casa assim Como eu queria O Senhor se importa E aí Ele se importa com a nossa alma Refrigera a minha alma E guia pela vereda da justiça por amor do seu nome Quando fala de veredas da justiça Almas fala de sentimento Vereda da justiça é um caminho reto Já viu uma pessoa inconstante? Hoje ela quer pregar Amanhã ela não quer mais Hoje ela quer cantar Amanhã ela não quer mais Hoje ela quer estar aqui Amanhã ela não quer mais Semana que vem não quer Não Quando nós temos o Senhor como nosso pastor Ele cuida até das nossas emoções O Senhor cuida das nossas emoções Eu quero declarar sobre pessoas aqui hoje Equilíbrio Tem pessoas aqui hoje que precisam de equilíbrio Lembra da tsunami O menino está morto em casa Gente Eu vi uma pregadora falando E é verdade isso Se alguém chega Você que é mãe Te dá uma criança com dor de cabeça Tu faz o que? O que está acontecendo? Espera aí Deixa eu verificar Deixa eu ver se está com febre Deixa eu ver o que está acontecendo Vamos levar para o hospital Essa mulher pega a criança e deixa no colo Ela já sabia que essa criança ia morrer Porque ela sabia que não tinha mais para onde correr A criança está morta Se ela chora a morte da criança A criança é enterrada O que ela faz? Fica aqui Eu vou atrás de quem prometeu Equilíbrio Alguém precisa de equilíbrio para lidar com as emoções Alguém que hoje não recebe bênçãos dos céus Porque não está tendo equilíbrio para lidar com as emoções Você hoje sai daqui avivado Fala em mistério Corre a igreja toda Quando chega lá fora você já fala assim E aí que tristeza profunda Eu não quero mais ir para a igreja Te falta equilíbrio Equilíbrio para poder levantar de manhã e vir para a consagração Equilíbrio para estar na escola bíblica dominical Equilíbrio para sentar no departamento Equilíbrio gente Ou vocês estão achando Olha só Você vem para a igreja Aí fala assim Fulano me olhou de cara feia Fulano nem te viu Fulano nem te enxergou Te falta equilíbrio O diabo sabe o que você pensa O diabo sabe o seu medo O diabo sabe as suas fraquezas Você fala Vai falar Você chega para tua amiga e fala Ai o que me derruba é isso aqui Ele vai justamente naquilo Aí ele mexe justamente nas suas emoções Terceira coisa Terceira bênção Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vale e o teu cajado me consola Aqui eu apanhei Ele cuida do nosso espírito Quando fala do vale da sombra da morte Está falando do nosso momento de decisão O último suspiro O momento da morte O salmista está falando Que ele não tem medo de morrer Porque ele sabe Quem está com ele Ele sabe o que espera ele na eternidade Ele sabe para onde ele vai A paz no coração dele De saber para onde o espírito dele faz Está falando de fé De consciência Está falando de eternidade Quantos aqui ainda sonham com o céu? Quantos aqui ainda almejam o céu? Essa semana eu estava sentada no sofá Eu olhei para minha mãe e falei assim Eu estou com uma saudade do céu Minha mãe Gente eu estou com uma saudade do céu O mundo não tem nada Ele não tem nada para nos oferecer Às vezes eu ajoelho e falo assim Senhor não me deixa te perder de vista Não me deixa perder o Senhor de vista Eu quero chegar no céu Abraçar Jesus e dizer Eu consegui Ah eu venci Eu não venho para a igreja Gente por causa do microfone Por causa da mídia Não eu venho para a igreja Porque eu quero abraçar um dia Aquele que me amou tanto Que morreu na cruz por mim Sem o merecer Nós não merecíamos Não merecíamos nada Você não merecia estar aqui Você não merecia cura Você não merecia acordar hoje de manhã Pecamos todos os dias Burmuramos Nós somos ruins gente O Senhor nos livra de tanta coisa A gente vem pelo caminho Eu venho a pé Aí sou livrada de morte De acidente Disso Chega aqui Aí chego na porta da igreja O sapato arrebenta Eu fico Poxa por que eu vim para a igreja Nós não merecemos O Senhor faz tanto por nós E Ele pede assim para a gente Vai lá dar um abraço Fulano que fulano Precisa de um abraço A gente fica Eu não quero Vou nada E quando você precisava de um abraço Deus usou alguém Para te dar um abraço Estamos esquecendo do céu Minha avó falava muito isso A desobediência fará muitos crentes Perder a igreja Perder o céu A desobediência Você acha que quando Deus manda você fazer alguma coisa Você vai falar que não vai Tá fazendo o que? Você tá fazendo desobediência, irmão E olha como que nós estamos Porque não almejamos o céu Sabe por que eu quero Ver uma geração inteira Rendida aos pés do Senhor? Porque eu quero que todo mundo experimente um pouco Daquele que me amou Porque eu não tinha nenhuma expectativa de vida Eu sei aonde eu tava quatro anos atrás Eu tava dentro do quarto Com uma corda falando Eu vou me suicidar Eu não quero mais viver E alguém me resgatou É por Ele que eu tô aqui Deus sabe como que eu cheguei aqui Como que eu entrei aqui É por Ele que eu tô aqui E Ele tá preocupado pra onde nós vamos Jesus está voltando Jesus está voltando Eu não tenho outra Jesus está voltando Essa semana a gente encontrou com um amigo Eu e Robson aí A gente parou esse amigo Ele falou assim Cara, por que tu saiu da igreja? Ah, eu saio da igreja porque Mano, Jesus está voltando Mas pessoas Não Jesus está voltando Não tem outra palavra Jesus está voltando Ele está voltando Ele tá pelo caminho Eu tenho certeza que ele tá vindo andando por aí Ele tá voltando, gente Eu espero Ele todos os dias Eu espero Ele todos os minutos Eu espero Ele todos os segundos Sabe o que é o nosso problema? Nós estamos esperando Jesus por aqui É dois, três Estão igual nos dias de Noé Bebem, deitam, comem, dançam Se festejam E não esperam Jesus para o próximo segundo Eu tava em casa pensando E o Senhor me fez lembrar sobre Noé E eu tava falando assim Que doideira, né? Imagina Se os filhos de Noé começam Ah, eu não vou construir essa arca não Meu pai tá doido Tá todo mundo falando Construir arca pra quê? Se a esposa de Noé é a primeira a falar assim Eu não vou entrar nessa arca não Tá maluco? Arca Que chuva Mas alguém acreditou no propósito de Deus Para a tua casa, a sua família E toda a casa dela foi salva Precisamos Como diz a pastora Ana Paula A gente fala que falta tempo Não nos falta tempo Nos falta propósito Eclesiastes 3 fala Que há tempo pra tudo Não, há tempo pra todo propósito Qual é o seu propósito de estar aqui hoje? O seu propósito foi porque o pastor não chamasse a atenção? É muito pouco O seu propósito era porque você tinha alguma responsabilidade? É muito pouco O seu propósito era porque você não tinha outro lugar pra poder ir? É muito pouco Qual é o seu propósito de estar aqui hoje? A outra bênção de ter o Senhor como nosso pastor Calma aí, calma aí Que eu esqueci de uma coisa A tua vara e o teu cajado me consola Gente A vara e o cajado de Deus O Senhor só repreende o filho a quem ele ama O consolo de Deus vem com uma repreensão Ó O consolo de Deus vem com uma repreensão Fique com medo quando o Senhor falar assim Ah, cansei de falar Fala, mas não Vou deixar agora Vai Se o Senhor ainda tá falando contigo É porque ele tem pressa em alguma coisa em você Ele tem pressa em alguma coisa em você Existem pessoas que Guerreiam todo dia contra o Espírito Santo Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Só que existe uma palavra liberada sobre mim e sobre você essa noite E vai acontecer O problema, Marlon É que em situação o Senhor vai fazer-se cumprir a promessa dele em nossa vida Não é como nós queremos É o tanto que você guerreia com Deus pra não fazer E a forma que ele vai fazer você cumprir aquilo que ele já falou que vai fazer através de você A próxima bênção de ter o Senhor como nosso pastor Prepara-se uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda Todas as vezes que a Bíblia fala de mesa Ela fala de comunhão A mesa ela revela o traidor Ela revela quem ama Quem se considera o profeta mais amado Ela revela o medroso Final de tarde com Adão O Senhor fazia uma mesa Quando Jezabel queria comprar os profetas Ela preparou uma mesa A mesa ela revela a comunhão A mesa mostra quem é quem Já viu final de ano? É sempre na mesa que a sua tia te pergunta Cadê sua namorada que você não arrumou? Eu vou seguir muito isso É sempre na mesa que seu tia te pergunta Cadê o emprego que você não arrumou? É sempre na mesa que sai a pergunta da faculdade É a mesa Porque a mesa revela assuntos A mesa traz conversa A mesa ela te obriga a falar A mesa ela revela quem é quem A mesa E deixa eu abrir um pé antes aqui De algo que o Espírito Santo colocou no meu coração agora Tem pessoas que não estão conseguindo Andar Viver Porque estão revelando os segredos e sonhos na mesa Que o próprio Deus já levantou Qual é a mesa que você está sentado? A mesa de Jezabel fechava a boca de profetas Para não falar Eu te alimento E você não prega nada sobre o meu baal Sobre nada que tem aqui dentro Qual é a mesa que você tem sentado? A mesa é tão importante na Bíblia, irmãos Que quando Jesus quis falar da crucificação dele E explicar o que era a crucificação Ele fez uma mesa Aí ele morreu Ressuscitou Os discípulos não entenderam a crucificação Começaram todo mundo a ficar com medo de reclamar O que o Senhor faz? Repete a crucificação? Não, ele repete a mesa No partido pão é ele A mesa Aí o salmista vai dizer Ele faz uma mesa perante a mim Prepara uma mesa perante os meus inimigos E unge a minha cabeça com óleo Pensa comigo Davi queria ser rei, gente? Não sei Mas eu imagino comigo Ele estava lá no campo Cuidando as ovelhas Acho que ele não estava pensando que ia ser rei Mas Deus estava tão preocupado Com a alma, com o corpo Com o espírito dele Com tudo que ele necessitava e precisava Que o Senhor fala com ele assim Davi, você é tão fiel a mim Que eu não tenho pra você ser pastor de ovelha Eu tenho pra você ser rei Davi está matando o urso E o Senhor está vendo ele matando o gigante Sabe o que eu acho mais engraçado? Eu vou falar o que eu falo Para os meus amigos mais próximos Eu falo muito isso Se veja o nível que o espiritual te vê Tem pessoas que no espiritual já foram liberado Que você vai ser pregador Que você vai ser sacerdote Que você vai ser isso Que você vai ser aquilo outro E você continua se vendo como Você nada Mas o espiritual já te vê ao nível Do que você vai ser lá no futuro Então ele não vem com você da forma Que ele te vê aqui agora Ele te vê da forma que ele te vê no futuro Davi já se via tanto como rei Que ele fala assim Quem é esse gigante? Para lutar contra o exército do Deus vivo Ele já sabia quem tinha escolhido ele Existem pessoas aqui que precisam se ver Ao nível que o espiritual te vê Porque o espiritual já te viu Tem alguém aqui que tem uma palavra liberada sobre ele Uma promessa Há uma unção A mãe orava todo dia O Senhor já falou que alguém que nem ia nascer E o Senhor usou uma profeta Botou a mão no ventre e falou assim Vai nascer Vai ser profeta Eu vou usar Vai falar Vai ser E aí todos os dias que você fala assim Eu quero ser a profeta Eu quero ser usada Você não consegue se levantar É um peso É o que o espiritual já te vê ao nível E você precisa se comportar Ao nível que o espiritual te vê Alguém precisa começar a se comportar Como a mulher de Deus Que tanto sonha ser Alguém precisa se comportar Dentro de casa Como a casa que sempre sonhou Alguém precisa ver Precisa olhar Alguém precisa viver ao nível Da faculdade que sempre imaginou Ué gente Quer ser a faculdade Eu sempre falava isso Para os pré-adolescentes É muito sonho E eu acho lindo isso E eu comecei Você quer ser o que? Ah eu quero ser médico Eu falei assim Você vai ser médico Começa a estudar agora gente Começa a se ver ao nível Do que o espiritual te enxerga Começa a guerrear o nível Do que o espiritual guerreia contra você Começa a dobrar o nível do jejum Começa a dobrar o nível da oração Começa a dobrar o nível da palavra Se levanta Viva Gente Estamos nos últimos momentos da igreja E o Senhor precisa de guerreiros De pessoas que acreditam A igreja em geral A igreja primitiva Ela foi formada com pessoas Que acreditavam naquilo que o Senhor Tinha para aquele povo Lê alto gente O povo é batizado em Atos 2 No 6 já estava começando a perseguição Atos 12 eles estão cheios de Deus Estão falando em línguas No 7 e 8 eles estão correndo Para não ser mortos Alguém está reclamando De vir para a igreja Alguém está reclamando De estar na igreja Alguém está reclamando Do calor na igreja Só que em algum lugar Tem pessoas que estão perdendo A cabeça literalmente Existe pais Que estão perdendo Seus filhos Ou você não vê televisão Ou você não vê as notícias Que acontecem O que está acontecendo Pelo mundo afora E se esse momento Chegar no Brasil Nós somos verdadeiros cristãos Ou somos crentes De redes sociais Que colocamos mensagens Que colocamos mensagens Na rede social Que colocamos Que temos textinhos Para poder mandar No whatsapp Eu falo para mim Gente E quando alguém Chegar para mim Fala assim E agora Nega Nega Como que está a verdade No nosso coração O que que te movimenta Todos os dias Ao sentar na mesa certa Você recebe força Todos os dias Sabe por que que você está Fraco espiritualmente? Porque você fica contando Os segredos de Deus Para as pessoas erradas O Senhor te dá algo No secreto E você vai contar Para quem não deve Lembra do profeta velho E do profeta novo? O profeta novo Recebe uma palavra Vai pelo esse caminho Não volta por esse caminho Não para na casa de ninguém Não come na casa de ninguém E volta por outro caminho Não quer O que que ele faz? O profeta velho aparece Ué, eu também sou profeta Vamos lá para casa Fazer um momento de mesa O profeta novo esquece Quem deu a palavra para ele Vai para a casa do profeta velho Fazer um momento de mesa Qual é o final do profeta novo? A morte por desobediência a Deus Com quem você tem feito O seu momento de mesa? Há uma exaltação para a sua vida Só que senta na mesa Que o Senhor Tem a liberdade de sentar E participar do momento De comunhão contigo Senta na mesa Que o Senhor vai estar sentado E aí ele termina Certamente que a bondade E a misericórdia Me seguirão todos os dias Da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Ele tinha tanto o Senhor Como o pastor dele Que ele tinha certo Que a bondade e a misericórdia dele Seguiriam ele Todos os dias E aqui ele demonstrava O porquê que ele ia e voltava Todos os dias Para a casa do Senhor Pela misericórdia e pela bondade De Deus E com uma frase Ele nos explica Sobre a graça O que me traz Todos os dias A casa do Senhor É a graça É saber que nós Não somos consumidos Por causa da graça É ela Que me faz levantar Todos os dias de manhã E mesmo sem força Estar aqui na casa dele É ela que me faz levantar Todos os dias E orar É a graça É saber que Para onde eu iria no final E a graça A graça me alcançou A graça me libertou E o que nos faz Estar aqui todos os dias O que te faz Sentar aqui todos os dias De não ser consumido É a graça Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Bem Mais forte, gente A graça Quantos dependem Da graça de Deus, irmãos? Eu dependo da graça Ai de nós Se não fosse a graça Não é, irmãos? Favor que a gente não merece É a graça de Deus